Música Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que foi até aqui bastante pedido Depois da minha maquiagem da Conan E que foi como eu faço as minhas peles falsas E se você não viu o vídeo da Conan, vejam que eu vou deixar aqui em cima E lá eu mostro pela primeira vez essas peles que eu aprendi a fazer em casa E é bem simples E como bastante gente pediu, e eu aproveito que já tá chegando o Halloween E pode ser bastante usado esse mês E vou mostrar pra vocês como eu faço essas peles caseiras Primeiro pegue um pote ou alguma superfície que você possa colocar no micro-ondas Eu acredito que a melhor opção seja a de vidro Coloque no pote uma colher de água A quantidade de cada produto vai depender da quantidade de pele que você quer fazer Como eu vou fazer só um pouquinho, eu vou usar a medida base como uma colher Leve esse pote ao micro-ondas e coloque pra esquentar Não precisa ser muito, 10, 15 segundos já está bom Com a água de morna pra quente, vamos adicionar uma colher de gelatina incolor e sem sabor Agora eu vou dar uma dica que é muito importante Quando eu falo pra mexer bem, é mexer bem mesmo Até sumir todos os grãzinhos de gelatina e também toda a espuma Porque às vezes a gelatina forma uma espuma e isso pode atrapalhar muito na consistência da sua pele Então mexa até que fique com essa textura um pouco mais lisa, sem bolinhas no meio Por fim, acrescente uma colher de óleo mineral ou glicerina líquida Os dois eu já testei e os dois deram certo Nesse caso eu estou usando a glicerina Mexa novamente bem até misturar tudo Então como vocês separaram, eu coloco sempre a mesma medida de todos os ingredientes Por fim, essa etapa não é essencial Mas eu gosto de misturar uma gotinha só pequena da base que eu uso no meu rosto Assim já vai ficar com a cor parecida com a da minha pele E misturo novamente É assim que fica a pele Se você quiser fazer ela bem retinha, lisa, como eu fiz pra da Conan Basta você colocar ela numa superfície plana, como a pedra aqui da cozinha Ou um pedaço de vidro e deixar secar Seca bem rápido, em 5 minutos já tá bom Depois é só você retirar e fica assim Você pode cortar no formato que você quiser Mas você pode ver que ela já fixa bem na sua pele E também fica bem brilhante e lisa Aí você pode fazer o formato que você quiser para a sua pele falsa Você pode fazer essas tirinhas pra fazer um corte, um machucado Se você quiser, você pode fazer aqueles moldes mesmo de gesso E encher com a pele pra fazer o formato que você quiser E é isso, espero que vocês tenham curtido Então foi isso E eu trouxe aqui essas que eu fiz pra vocês ali no vídeo E eu fiz sem formato nenhum Sem me preocupar como ficaria as peles Que tá aqui Claro que eu fiz bem pouquinho Só pra mostrar pra vocês Se vocês forem fazer alguma coisa maior Faz em maior quantidade Sempre utilizando a mesma medida de todos os elementos Tipo, um corte você pode simplesmente fazer assim, né E se você olhar, ó Ela para na pele sem muita dificuldade Então eu gosto de passar cola de cílios postiços Pra ter certeza que vai ficar bem fixo Mas talvez nem precise Porque ela fica bem fixa Então é uma boa ideia pra você fazer machucados E várias maquiagens de Halloween ou de personagens também E uma última dica que eu quero dar pra vocês É que essas peles você pode sim guardar Pra utilizar num outro momento E se você esquentar ela novamente Ela vai de novo virar aquele mais líquido Que você pode moldar novamente Só que uma coisa Se você for guardar Eu aconselho que não guarde por muito tempo E também guarde em pó de que fique bem, bem, bem fechado mesmo Porque ela estraga fácil Como é feito com gelatina É comida Então se você deixar ela assim aberta Vai estragar Vai ficar mofando, entendeu? Então só toma cuidado com isso Se você quiser guardar E é isso Espero que vocês tenham curtido Se curtiram deixem o like Se inscrevam no canal E também compartilhem o vídeo Que isso sempre me ajuda bastante Um beijo Tchau Tchau Tchau